Bom, gente, tamo indo já pro show e, gente, eu tava aqui no carro, olhando aqui, tamo marcando demais, né? Então, tô aqui, tamo lá no Twitter, lá em alta, que, gente, a Anitta tá falando aí, ó, que eu não paro de arrumar briguinha com ela e não sei o que lá, mas, gente, quem é que tá falando o meu nome? Entendeu? Nem tô falando de Anitta, gente, quem é que tá falando de Melody aqui? É ela, entendeu? Quem tá aceitando o meu nome é ela, quem não tira o meu nome da boca é ela, gente. Então, olha, vou mostrar aqui os prints pra vocês, pra vocês dar uma olhada. Olha isso aqui. E, gente, aonde é que ela vai? Vai no podcast falar de mim, fala no programa de televisão, fala aonde é no Twitter direto, gente. Copia o meu carro, entendeu? E depois eu que fico arrumando picuinha com ela, gente. Ela fala de mim, eu respondo e se vocês acham que é eu que faço a briga, né? Engraçado. Mas, assim, gente, eu nunca falo mal dela e ela falou que meu primeiro trabalho não é profissional, gente. Como assim não é profissional? Quem é que tá em top 1 do Brasil agora, gente? Pelo amor de Deus. Ela tava em top 1 do global, gente. Mas cadê a música dela? Saiu do mapa, gente. Aquilo ali era muito dinheiro vestido. Então, olha só, o meu trampo, gente. Não tem isso de adicionar dinheiro assim. É tudo natural, entendeu? E, ó, se eu fosse profissional, eu não estaria em primeiro lugar, né, amiga? Dá licença. E, gente, ó, eu quero pedir desculpas se eu me alterei um pouco aqui com vocês andando aqui. Mas, gente, é que, pô, vocês veem a minha luta aí já há oito anos aí. Eu tô fazendo aí vários trabalhos legais. O ano passado mesmo, gente, eu estudei três músicas. Assalto Perigoso, Fodecer no Sim, Fake Amor. E a Assalto Perigoso, gente, chegou entre as dez das mais ouvidas em todas as felizes do Brasil, gente. Sério. E agora nós estamos no top 1 Brasil. E aí ela vem falar que eu não sou profissional, que o meu trabalho não é profissional, gente. Me desculpa, de verdade, mas é um negócio muito chato. Vocês estão vendo aí, todo mundo tá comentando também. É uma coisa muito chata pra mim, de verdade. E, bom, gente, agora eu quero mandar um recado pra Anitta. Mulher, de vez de você ficar falando aí que o meu trabalho não é profissional, ficar falando o Melody daqui, o Melody dali, mulher, pega a minha música como exemplo, faça uma música melhor que a minha e bate top 1 assim como eu, tá bom? Amiga, beijão pra você, paz e amor, hein? Beijo.